Meu amor, eu estou um pouco preocupado com o Feioso. Tenho que dar os conselhos a ele. Meu amor, você tem os melhores conselhos do mundo. Obrigado. Eu sei que eu sou um pai maravilhoso. O melhor pai do mundo para o Feioso. Conselho número um. Feioso? Que conversa é essa que você estava mijando no jardim de Dona Cacau? Ela disse que estava um fedor horrível, miserável. É verdade isso? Eu não acredito que você fez só isso. Eu mijei e caguei. Que bom, filho. Só assim percebi que você agora perdeu a vergonha.